Eu estava aqui pensando num formato diferente de demonstração da Isa, diferente daquela live que eu fiz no ano passado. Então eu tive a ideia de fazer meio que um formato de vlog. Talvez seja interessante documentar dia a dia como vai ser o uso dessa ferramenta numa coleção de verdade, em tempo real. Porque eu tenho realmente uma coleção para entregar no determinado prazo e eu posso mostrar para vocês todo esse processo ao longo dos acontecimentos. Eu acho que pode ser uma boa. Gostei. Vou tentar. Bom, primeiro dia de registro do desenvolvimento dessa coleção cápsula. É uma coleção pequenininha. São poucos produtos e com um prazo muito, muito justo. Eu já tive uma reunião preliminar com esse cliente. Eu tenho aqui o registro de algumas informações. A gente definiu a quantidade dos produtos, o prazo para entrega disso. Conversamos sobre a produção que ele tem. E isso acaba direcionando também os tipos de acabamento, quais os tipos de costura que eu vou escolher para esses produtos para manter o balanceamento da produção e para estar de acordo com o maquinário que ele tem, com a mão de obra que ele tem ou que eles estão capacitados a executar. E já estou aqui com algumas amostras de tecido. As peças vão ser pilotadas sob minha supervisão. Então eu já estou aqui com a matéria-prima. Vou iniciar o processo. Eu vou mostrar aqui de que forma eu vou distribuir o tempo, os prazos parciais dentro desse prazo total, de acordo com todas as etapas do desenvolvimento. Bom, é isso. Eu vou, conforme eu estiver montando aqui na Isa, eu já vou falando sobre quais foram as definições a respeito de quantidade de peças, distribuição de mix, os prazos, as etapas. E vamos acompanhar tudo isso aqui com a Isa. Bom, vamos começar criando a coleção. Não vai ter um nome específico, temático. Vai ser Cápsula 1, porque é um novo segmento desse cliente. Vai ser um lançamento de abril. Então eu vou deixar só abril 21, porque não vai ser de uma estação específica. Ano de lançamento 2021. Responsável eu. Já apareceu aqui. Não vou colocar a marca do cliente a princípio. E não vou usar nenhuma imagem. É uma cápsula curtinha. É papo 1. Então, avançando. Eu tenho aqui uma sequência de etapas de serviços, mas nesse caso é um acompanhamento total de coleção. Então eu vou deixar a etapa padrão em que eu tenho ficha de criação, modelagem, corte de piloto, pilotagem, análise visual, ficha de custos e, por fim, a aprovação. É isso mesmo. Então, não vou mudar nada nessa sequência de etapas. E não vou marcar aqui o fluxo obrigatório de etapas, porque eu posso me antecipar em algumas coisas. Não preciso fazer exatamente nessa sequência. Então, conferidas as etapas. Agora é que são elas. Prazo apertado, como eu falei. Quantidade de modelos. São seis. O início vai ser hoje mesmo. É um ciclo só. São poucas peças. Então eu não vou ter... Eu não vou dividir essa coleção em várias entregas. Data final, 22 de março. Tem aí um prazo super, super justo. E eu vou definir o prazo de cada uma dessas etapas que eu passei aqui nesse primeiro momento. Então, ficha de criação eu tenho que deixar finalizado até amanhã, porque a gente vai ter que bater essa coleção. Eu tenho que submeter a aprovação do cliente. Então, até amanhã. As fichas tem que estar prontas pra ele já aprovar amanhã. E, como aqui não tem dessa, a gente trabalha fim de semana. Até, então, domingo eu tenho que estar com essa modelagem toda pronta. Pra cortar essas pilotos na segunda. Então, até segunda, dia 15, tem que estar tudo pronto. De corte dessas peças. Pra dar aí um prazo máximo até quinta-feira, dia 18. Pra estar com as pilotos prontas. Porque ainda no dia 18 eu tenho que fechar essa análise visual. Nesse caso, eu vou ter que unir a análise visual e a prova. Já preciso deixar batido o martelo em relação a isso. Porque se precisar ainda fazer algum ajuste de modelagem, cortar e repilotar alguma peça, eu tenho que fazer isso até o final da semana, até a sexta. Então, eu preciso estar com esse primeiro momento de análise visual já até o dia 18. E eu tenho até o domingo pra fazer as fichas de custo até o dia 21. Pra, então, dia 22 estar com isso finalizado e entregue. Então, eu vou dar como concluída. Agora, o meu mix vai ter um único grupo. Eu não vou ter subdivisões nesse mix. Vou editar o mix. Ele vai ser um mix único. Criado. Vamos incluir, então, os modelos. Eu vou ter aqui quatro bodys, dois biquinis. Fechado. Bom, nessa fase inicial eu vou parar por aqui. Porque eu vou primeiro fazer as fichas pra, então, substituir essa imagem e colocar as características. Como eu não criei ainda esses produtos, eu vou desenhar os croquis, montar a ficha, substituir a imagem de cada um deles e entrar com essas informações. Então, por enquanto, é isso. Entrei com essas informações, defini os prazos. Agora eu vou partir para o desenho dessas fichas. E conforme isso for ficando pronto, eu mostro aqui quais as outras etapas do desenvolvimento. Então, houve uma situação aqui em que eu precisei mudar o prazo limite de ficha de criação. Então, do dia 12 para o dia 11, ou seja, hoje. Enfim, foi uma situação aqui em que, sei lá, umas duas horas depois de eu ter feito aquele registro da criação dessa coleção dentro da Isa, o cliente precisou, por motivos lá, prazos de equipes e agenda de equipe, precisou que a gente batesse martelo sobre isso hoje. E conseguimos, eu só tô conseguindo parar pra gravar isso agora, porque a gente já deixou isso resolvido. Mas o fato é que o prazo passou do dia 12 para o dia 11. Foi cumprido na realidade, embora eu só vá fazer a inserção das fichas mesmo de criação, corretas, bonitinhas, como elas devem ser, depois de estarem prontas. E isso, provavelmente, não vou conseguir concluir hoje. Então, amanhã a gente entra com elas em atraso, mas pelo menos o que eu precisava resolver com o cliente foi resolvido. Hoje, 12 de março, tô aqui com a Isa aberta pra poder subir os desenhos que foram aprovados com atraso. Então, por conta disso, vocês vão ver que a Isa sinaliza que aqueles produtos estão fora do prazo e o que acontece é que fica dado como feito, aquela etapa fica feita, mas tem uma sinalização que vocês vão ver aqui que indica que foi feita, mas foi feita fora do prazo. E isso é um sinal, mais tarde, caso haja um atraso, eu espero que não haja, não pode haver, mas já indica onde que começou o problema. Então, ó, como a coisa acontece. Aqui, onde eu coloquei aqueles desenhos, que são desenhos padrão mesmo da Isa, eu vou entrar nesse cartãozinho e vou editar esse modelo colocando a imagem correspondente ao produto. Beleza? O nome desse body é Bali. Então, já tá ficando com as imagens corretas. Então, ó, lembra que eu falei que pelo fato de hoje já ser 12 de março e eu ter determinado que as fichas de criação teriam que estar prontas até 11 de março? Ó, nosso prazo era 11 de março, então já tá tudo vermelho aqui, exatamente porque essa etapa tá em atraso. Então, vamos lá, vou acrescentar essa ficha, vou colocar o arquivo da ficha também, vou dar como feito, salvar as alterações, essa é a variante 1. Ó, tá feito, ficou com o check verdinho, só que ele tem um círculo vermelho ao redor. Isso indica que essa etapa foi feita, porém foi feita fora do prazo. Ó, vou acrescentar mais uma ficha. Esse é o sampa. Feito. Salvei. É a variante 1. Ó, mais um feito, porém com atraso. Mas quando eu olho aqui no todo, eu consigo ver que eu tô com essas etapas concluídas. Sábado, estamos tendo um dia de modelagem. Vamos ver o que tá rolando aqui. Moldes na tela, audaces moldes. Aqui a ficha correspondente a esse modelo, tá aberta aqui no ideia. E o que temos aqui também, Isa. Aqui eu vejo que todas as fichas foram feitas, tá tudo com o check, as 6 peças. Porém, olha lá, com o vermelhinho em volta que indica que tá pronto, mas foi entregue com atraso. Então, como eu já tinha falado no dia anterior, no dia 12, houve um atraso, né? Eu precisei aguardar a aprovação do cliente. Então, tava previsto pro dia 11, mas só entrou dia 12, por isso tem essa linha vermelha ao redor. Aqui, ó, na modelagem, eu tô achando até curioso. Eu não sei se é porque hoje é o prazo máximo, mas aqui já tá aparecendo como vermelho, tá vendo? Aqui é pra cortar. Aqui tá vazia, né? Não tem mais nada pra fazer ficha de criação. Eu tenho aqui 5 peças ainda pra entrar com o molde, vou entrar com esse aqui agora, que ficou pronto. E já tenho uma aguardando o corte da peça piloto e o prazo máximo é amanhã. Então, eu tô dentro, não tá vermelho ainda. Aqui, eu acho que é porque tá na data limite, já tá vermelho. Então, vamos colocar de uma vez esse body que ficou pronto, vamos colocar como feito. Vou selecionar aqui o arquivo de molde. Santa entrou, aquele que tava na tela. Então, feito. Salvar alterações. Beleza. Tá registrado aqui. Já passou para a coluna de cortar a peça piloto. Então, se eu mandar tempo hoje, eu tenho ainda até amanhã, pra ficar dentro do prazo, pra finalizar o corte das peças, porque no dia 17 é o prazo máximo de pilotagem. Então, se eu conseguir mandar amanhã ainda pra costureira, eu mando. Mas é provável que precise ser no dia 15, porque eu não sei se ela vai me receber num domingo. Se você conseguir mandar bruk... Então, vamos lá. Se você conseguir mandar guardaçada, eu posso passar por aqui? Se você conseguir mandar broarte, eu posso mandar voce, eu posso passar a costura pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.